Eu decido primeiro o tema, e aí depois eu vou procurar quem é o especialista. Muitas vezes acabam também tendo pessoas mais famosas, né, porque tem também compromissos que são comerciais, e também algumas pessoas que são legais, tá, no Bom Jovens, porque acho que muitas vezes, por exemplo, é... Ai, melhor não dar nomes. Não vou dar nomes. Sem problema. Eu vou elogiar, mas melhor não dar nomes. É uma atriz que, quando chamam ela pra falar sobre qualquer coisa, vão falar sobre o que ela tá usando, se ela engordou, se ela emagreceu, e quando eu conheço essas pessoas, e eu sei que elas têm tanto a colocar no mundo, que a mídia tradicional não tá permitindo, eu quero dar um espaço que elas reflitam, que elas mostrem o quanto elas são inteligentes, o quanto elas têm repertório, então... E aí é um caso quando tem famosa também. Mas eu gosto muito também, assim, de pegar, assim, cara, esse tema, e às vezes tem pessoas que ficam surpresas que eu convido elas pro podcast, por exemplo, a Caterine Rosas, que eu fiz o episódio sobre procrastinação, que eu tô sendo um pouco repetitiva sobre procrastinação, a gente vai falar sobre isso, né? A gente não consegue falar sobre isso porque tá no livro. A gente vai entrar no livro agora. Quando ela recebeu meu DM, ela ficou abismada. Ela não sabia, assim, o que fazer. Hoje mesmo eu convidei uma pessoa também, uma nutricionista, que eu vi no Instagram, e aí eu vi ela falando, e eu falei, não, ela fala muito bem, ela fala, mas é sério? Você tá me chamando? Eu falo, sim, porque você entende desse assunto. Eu estou te chamando para o podcast. Então eu também acho muito legal você dar essa oportunidade. E eu sei de pessoas que participar do Bom de Óbvios mudou a vida delas e a carreira delas. A própria Lorena Portela, eu posso te falar porque ela fala sobre isso abertamente. Ela escreveu O Primeiro Tive Que Morrer, era um livro que tinha uma tiragem muito pequena, não vou falar em números porque o mercado editorial tem que entender muito de números para entender. E ela não tinha uma editora e ela foi na semana seguinte para os livros mais vendidos da Amazon. É um episódio lindo. Se alguém quiser e tiver oportunidade de ouvir, é um episódio lindo. E mudou o rumo do livro dela. Ela não conseguiu dar conta. Não, eu já escutei falar desse livro. Tipo, ele já estava, tipo, atrás da minha cabeça. Então, e agora ela acabou de lançar uma segunda edição. E aí tá lá, meu nome, assim. É muito bizarro o poder que a gente tem, né? Porque muitas, as pessoas, às vezes, marcas e tal, fazem muita questão de medir em número. Mas isso não é tão pequeno comparado ao impacto que, às vezes, você pode ter, assim. Uma das coisas... Bom, já vou começar a entrar no livro porque tem vários tópicos que eu achei fantástico. Principalmente do último capítulo que é o Confie no Seu Processo. Que foi o capítulo que eu li. E ele toca em vários tópicos que eu acho que, hoje em dia, são muito falados ao longo do mundo. Mas que nem você sempre faz lindamente. Você exprime eles de uma forma incrível. E tem um momento desse capítulo que você fala sobre prêmios, sobre a Billie Eilish. Né? Em que ela diz que ganhar o Grammy ou ganhar o Oscar pra ela não significa, realmente, que ela é genial. Que ela tem um sucesso. E que você tem um momento que, meio que, foi o seu Oscar. Que você pode começar a contar pra gente. Posso, claro. Vou falar o primeiro momento e vou complementar com a Billie Eilish. Boa, a primeira vez que eu tô falando sobre o meu livro. Por favor, dá pra gente o nome. Fala o nome, fala a data de lançamento, fala tudo. É muito interessante. Porque, até hoje, eu venho falando assim, ah, vai tá no meu livro. E aí, você falando, eu fiquei toda arrepiada, Vi. Então, assim, obrigada. Eu acho que, primeiro, sobre o que eu entendi que ia ser sucesso pra mim. Eu tive que colocar meus próprios parâmetros. Porque você tem que entender o que vai significar. E quanto mais você vai trabalhando e você vai entendendo, você vai vendo que esses números, assim, são muito complicados. Especialmente na internet. E você até perguntou quando que eu percebi que o podcast ia virar algo. Tem totalmente a ver com isso. Porque foi um dia que eu tava saindo da academia. Aquela coisa, sabe? Tá todo mundo no banheiro, meio junto e tal. Aí, terminei de me arrumar. Eu tava indo embora. Eu falei, tchau, gente. Bom dia. E as meninas responderam, bom dia, óbvios. Aí eu, que? Eu falei, não é possível, não é possível. Isso era 2019 ainda, era o primeiro ano. Meu Deus. Eu falei, meu Deus. E um segundo dia que eu tava correndo no Parque Vila Lobos, que é um hábito que eu tenho. Se quiser me encontrar, é domingo no Parque Vila Lobos. Inclusive, sair do trabalho voluntário pra ir correr num sábado, numa quarta-feira de feriado. Eu precisava cumprir planilha. Tinha tudo isso. O Batman precisava correr. E aí, eu tava correndo no Parque Vila Lobos e uma menina virou pra outra e falou, nossa, a gente veio ficar chapadinha de endorfina. E eu fiquei. Não é possível. Quando, nossa, transcende, né, cara? É, e eu trabalhava com publicidade até aí. Então, tinha uma coisa de se você ganhou cani, se você não sei o quê. E eu falei, não, eu não vou poder medir o meu chegar lá por nada disso. Se não, eu vou, eu vou ter um burnout. Enfim, são coisas que eu também trato no livro. E da Billie Eilish é um pouco isso. Porque eu acho que quando a gente não consegue entender qual que é o nosso parâmetro, e a gente tava até elogiando a Lepavão, e vou falar publicamente sobre isso, sobre o quanto ele sabe quem ele é. Total. E isso talvez pareça algo simples, mas como é difícil. Muito. É quase impossível, assim. Por isso que quando eu tava tendo essa troca com ele, eu saí desse episódio muito impactada, assim, porque pra ele era tudo claro, assim. Ele confia nele, ele confia na marca dele, ele confia nos planos que ele tem, nos projetos, no caminho que ele tá trilhando. E levou um tempo até você chegar até isso, então eu acho que é muito importante também ressaltar essa questão do tempo que as coisas levam, né? Pra realmente se tornarem alguma coisa, pra, enfim. Mas vai muito além de você estar em alguma loja, alguém usar a sua bolsa. Isso é a real paz de espírito, eu acho. É por isso que o podcast chama Confia no Seu Processo. Porque você vai entender o seu processo e confiar que são tempos que são seus, vão ter que ser parâmetros seus. Claro, ninguém aqui tá vendo num mundo fantasioso em que a gente não precisa ter conquista financeira, desabilidade financeira. Mas assim, a partir do momento que isso é um ponto de partida, o que mais, entendeu? E da Billie Eilish é dolorido, assim. É doloroso assistir ela no David Letterman, porque ela fala, ele fala, mas como que foi ganhar esses prêmios tão novos? Ela falou, me fez ver que esses prêmios não são tão importantes. E é um fenômeno da impostora gritando ali. Porque você vê que, assim, se ela não se sente um sucesso, ela duvida da capacidade do prêmio. Porque ela não acha que ela é merecedora. E eu entendo, porque também ela é muito jovem. Eu também não me sinto merecedora em vários momentos. E imagino que você também, às vezes, não se sente merecedora. Com certeza. Com certeza. Eu acho que tem coisas, assim... Óbvio, né? Você começa a receber mensagens, elogiando. O podcast, principalmente, que é o projeto que me deu propósito. Que é o que realmente, assim, fez minha vida... Enfim, minha vida não, desculpa. Me confundindo vida e carreira. É, olha. A tu falha. Ai, meu Deus. Eu te traquei amanhã. Graças ao Senhor. Mas, assim, eu tava realmente há muito tempo nessa busca de... Mas pra que eu tô fazendo tudo isso? Pra onde tudo isso vai? Ou como é que, né? E também tendo um pouco dessa ansiedade da idade, que é uma coisa que você toca também, que a gente vai falar. Mas, você começa a falar, tipo, cara, mas eu acho que eu podia estar fazendo melhor. Mas eu acho que eu podia estar fazendo mais. Mas será que tá o suficiente? Mas acho que as pessoas não vão gostar desse episódio. Mas é um bando de coisa que vem que você... Né? Tipo, a primeira... Essa segunda temporada era pra ela ter saído... Pra ela ter começado em agosto. A gente tá em outubro. Então, é um pouquinho dessa coisa, tipo, puxando também. E se não for tão boa quanto a primeira? Isso é... Enfim. É, são pensamentos intrusivos. Por isso que é muito importante a gente escrever essas coisas. E é um dos métodos que eu trago no livro. Que é... Então, abre um caderno e escreve as coisas mais cruéis que você disse hoje pra você mesma. E aí, depois, combate eles. Entendeu? Esse podcast está horrível. Aí você vira sua advogada sobre você mesma. Parece uma loucura, mas juro que funciona. Aí você vai falar, não. O podcast tá legal porque eu fiz o que eu podia fazer. Eu convidei as convidadas que eu acreditava. E eu tava segura do que eu tava fazendo. E é você desconvidar esses pensamentos autossabotadores pra habitarem a sua cabeça. Porque a gente faz isso em relação a tudo. Você falou carreira, vida. Mas é porque tem a ver. Tem, super. É no relacionamento. É você tá no carro com a pessoa que você tá se relacionando. Pimba, bate na sua cabeça. Acho que ele não me ama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.